Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Countdown to Christmas. Hoje venho partilhar convosco algumas dicas de cometer um feed de Instagram, assim mais natalício, mas não só. Eu vou partilhar com vocês as minhas aplicações preferidas para editar fotografias, que vocês tanto querem saber. Toda a gente me pergunta como é que eu edito as minhas fotografias, quais são os meus principais truques e hoje vou revelar-vos um pouco disso. Por isso, se vocês gostam deste tipo de vídeo, façam like, subscrevam o canal e agora sim, vamos lá começar. Vamos então começar pela minha aplicação preferida, que é o VSCO. Aliás, estas são todas as aplicações que eu uso, mas vamos começar pelo VSCO porque é uma das minhas preferidas. E vou usar esta fotografia que tirei o ano passado e que eu, na minha opinião, é super natalício e eu gostei imenso. Foi uma fotografia em Londres. Eu gosto imenso do VSCO, eu tenho todos os filtros do VSCO porque é muito importante para aquilo que eu faço. Mas se vocês são pessoas normais, não precisam ter todos os filtros. Mas aqui vão poder ver todos os filtros que existem porque eu tenho todos. Temos o 10, temos o A1, temos o A2, temos imensos. Os meus preferidos são os Cs. Normalmente, o filtro que eu uso no Instagram é o... Vou já revelar. C6 e C7 são os meus dois preferidos. E convém, nesta fotografia em particular, o C6 resulta melhor do que o C7. Porque o C7 fica demasiado laranja. Não sei se conseguem perceber isso ou não, mas o C6 fica, sem dúvida, muito melhor. Pronto, aplico o filtro e depois venho aqui às definições. E dou com um bocadinho mais de exposição, um bocadinho mais de contraste. Umas coisas muito pequeninas. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é adicionar definição. Acho que é definição. Ou nitidez, pronto. Eu dou aqui um bocadinho com nitidez. Um bocadinho, um bocadão. E um bocadinho de claridade. Esta é, então, a fotografia antes do VSCO. E esta é a fotografia depois do VSCO. Obviamente que ainda não acabamos a edição, obviamente. Vamos agora passar para a minha segunda aplicação preferida, que é o Facetune. Está, então, aqui aberta a minha fotografia já editada no VSCO. Venho aqui, então. A primeira coisa que eu faço é vir aqui a suavizar. Faço um pequeno zoom. E estão a ver esta pequena amostra de borbulha. Pronto. Eu suavizo assim um pouco. Faço menos zoom. Suavizo aqui assim desta. Dou uns toquezinhos. Não esfreguem, porque senão vai ficar artificial. E depois tiro o excesso nas arestas. Ou seja, aqui nestas partes. Que não fazem tanto sentido. Estão a ver? Isto faz com que a vossa pele pareça muito mais lisinha e bonita. Outra coisa que eu também odeio ver são ossos e veias. Portanto, estas mãos não vão dar. Eu vou fazer aqui um zoom e passar assim levemente. Não é que nem como se estivesse a fazer umas cócegas. Está vendo? Pronto. Isto é o antes e o depois. Ficou suavizado. E na outra mão a mesma coisa. Feito. Próximo passo. Detalhes. Eu adoro afinar os detalhes das minhas imagens. Venho aqui então a detalhes. E agora aquilo que eu vou fazer é passar por cima das luzes. Eu adoro luzes no feed de Instagram no Natal. Portanto, estão a ver? Antes e depois. Antes e depois. E dou com os detalhes assim nestas luzes. Um bocadinho no pelinho do casaco. Ou no batom. Se for encarnado ainda dou mais. E é isto assim que eu faço. Estão a ver? Está basicamente no FaceTune. É isto. Dá para exportar para o rolo da câmera. E depois disto, aquilo que eu faço é vir aqui ao Snug. Esta aplicação não é gratuita. Mas existem versões gratuitas desta aplicação de coisas do género. E agora eu adicionei esta fotografia. Como podem ver aqui só para ver como é que fica. E eu não gosto de a ver. Portanto, eu preciso de uma fotografia. Que não seja eu. Para que isto não fique tão egocêntrico. O meu Instagram neste momento está super egocêntrico. E que eu odeio isso. Portanto, eu gosto de ir misturando com detalhes. Com outras coisas. E neste momento está só eu, 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 eu. Por isso, eu não vou já pôr esta fotografia. Aliás, eu não vou pôr esta fotografia porque eu já puse o ano passado. Mas esta foi a edição que eu fiz. Tão simples quanto isto. Eu vou agora passar a outra fotografia que eu também tirei o ano passado. No Natal. Mas não a usei. E vou também mostrar-vos outros filtros que vocês podem usar. Como o A1 também é dos meus preferidos. O A2 também, mas não resulta nesta fotografia. Porque depois depende sempre da vossa fotografia. E das cores originais dela. Portanto, por exemplo, aqui o C7 eu já gosto de ver mais do que o C6. Porque a fotografia está em tons muito azuis. E se eu puser o C6, ela ainda vai ficar mais azul. Enquanto com o C7 fica mais laranja, mais natalício, eu acho. Pronto. Temos então a fotografia. Venho aqui. Ponho já em formato 4x5. Que é verdade, eu esqueci-me desse promenor. Do 4x5. E como os pés não estão muito bonitos, eu vou cortar a imagem por aqui. Mais ou menos isto assim. Agora, depois do filtro, aquilo que eu vou fazer novamente é adicionar nitidez. No máximo. E um bocadinho de claridade. Essa fotografia não precisa praticamente de face-to-no nenhum, mas vou só suavizar um bocadinho a pele. Aqui estes ossos. E vou fazer outra coisa que é dar aqui nos tais das luzes. Algumas pessoas também me perguntam como é que eu faço aquele efeito assim mais velho. E eu uso a aplicação Afterlight para esse efeito. Venho aqui aos filmes. Venho a Dusty. E depois temos vários efeitos de antigo, que é o que toda a gente quer saber agora. Portanto, o antigo que eu vou usar será então, talvez... Ou se calhar não. Se calhar gostaria de não. Vou adicionar este número 4. Acho que fica giro. Mas não a 100%. Não se sente assim que assim. E é basicamente isto que eu faço. Muito sinceramente, já não sei o que é que vos hei de mostrar mais. Mas é basicamente isto que eu faço. Pois vocês também têm o Lightroom. Eu não uso muito o Lightroom. Acho que eu uso mais ou menos estas três. Tenho o Afterlight. A Leica. Para passar as fotografias da Leica para aqui. O Facetune Aviary. Que é basicamente uma aplicação que vocês podem usar para fazer montagens, colagens. Que eu às vezes faço no meu Instagram. Depois tem o PixArt. Também é para montagens e colagens. O Snug eu uso para prever como é que vai ficar o meu feed. O Visco, que é a minha preferida. O Cut Story é para cortar basicamente os Insta Stories que eu às vezes faço em vídeo grande. E quero cortar 15, 15, 15, 15 segundos para publicar. E pronto, é basicamente isto que eu faço. Se vocês quiserem mais detalhes, talvez um dia faça uma espécie de workshop sobre edição de fotografia. Não sei, estou a divagar. Mas eu acho que é bem protetível. Eu uso basicamente estas três aplicações para o meu Instagram. Que é o Visco, o Facetune e o Snug. E às vezes o Afterlight. Não usem todas as fotografias. Mas é basicamente isto. É dar sempre alguns detalhes e suavizar a pele. Gosto muito de suavizar a pele. Para ser a pele mais bonitinha. E essas coisas. O Gui gosta muito da minha edição. Não é verdade? Sim. E pronto, por hoje é tudo. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Que tenha sido útil e que tenha tirado todas as vossas curiosidades. Fiquem também a saber que o Facetune consegue passar a roupa. Consegue emagrecer e fazer tantas coisas que tornam uma fotografia muito fake. Mas pronto, não usem para isso. Usem só para estes pequenos detalhes. E é isto, malta, por hoje é tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho a todos. Subscrevam-me no canal. Usem para o que quiserem. Usem para o que quiserem o Facetune, claro. Mas pronto, um grande beijinho a todos. Vemo-nos amanhã outra vez. E até amanhã. Beijinhos. Olá a todos. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui em casa para fazermos a segunda parte do vídeo de reações. de anúncios de Natal.